Por mais que você tenha mil vezes falhado Entregue-se a Cristo, Ele está esperando você de braços abertos Mil vezes eu falhei Até que encontrei Tua palavra, ó Senhor E hoje se eu cair Não vou mais me ferir Tua graça me cobre, Senhor Majestoso Deus É desejo meu Coloco em Tuas mãos Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Mas ouço Tua voz me chamar De filho De filho Meu filho Ó Pai Majestoso Deus É desejo meu Prosseguir em Te Seguir em Te Buscar Seguir em Me perder Na arte de trazer Louvores a Ti Meu Senhor Meu Senhor O meu coração Coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou Com vestes de louvor Com vestes de louvor Eu vim, ó Senhor Para oferecer o meu melhor Para Ti, Jesus Para oferecer o meu melhor No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Sou só um súdito Mas ouço Tua voz me chamar De filho Meu filho Tu és meu Pai Eu sou Teu filho Teu filho, Senhor Eu sou Teu filho Tu és meu Pai No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Mas ouço Tua voz Sou só um súdito Mas ouço a Tua voz Me chama Ni soma Ni soma Ni soma Na lag Para Liabilirsiniz Congreg�이